Na balada de responsa, do camarote o moleque não sai Chama as bandida, dá as pulseiras, desce o combo que o dinheiro vai Mas se liga na fita, vou te dar-lhe um papo, pois sem neurose existe um porém Investimento, tô na correria, usa a cabeça que o dinheiro vem Tirando onda de nave do ano, modelo 308 Peugeot Aqui das blades, iPhone 5, champanhe francês e o verde ficou Sente o aroma do Bugari Black, tenho certeza, eu sei que ela gosta Nós tem o Visa, nós tem o Master, nós também tem nota em cima de nós Rolando festa de frente pro mar, MC Frank comprou um triplex É que o Davi te decora a parede, o diamante cabe de um rolex Casa de câmbio, nós compramos euro e também dólar pra valorizar Entre dedeira, pulseira e corrente, dá um mês de salário do Neymar Dinheiro vai, dinheiro vem, nós não joga pra foder Só que é galho e só que é sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, nós só joga pra ganhar, nas de galho e nas de sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Na balada de responsa, do camarote o moleque não sai Chama as bandida, dá as pulseiras, desce o combo que o dinheiro faz Mas se ligar na fita, vou te dar-lhe um papo, pois sem neonós e evite o porém Investimento, tô na correria, usa a cabeça que o dinheiro vem Tirando onda de nave do ano, modelo 3x8, fechou Mas lhe dá beijo, iPhone 5, champanhe francês e o verde ficou Sente o aroma do Bugari Black, tenho certeza, eu sei que ela gosta Nós tem o Visa, nós tem o Master, nós também tem nota em cima de nota Rolando festa de frente pro mar, MC Frank comprou um triplex É que o David decora parede, um diamante e cabe de um rolê Casa de câmbio, nós compramos euro e também dólar pra valorizar Entre dedeira, pulseira e corrente, dá um mês de salário do Neymar Dinheiro vai, dinheiro vem, nós não joga pra perder, só quer galho e só quer sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, nós só joga pra ganhar, nas de galho e nas de sem Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais zero melhor, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais mulher também Dinheiro vai, dinheiro vem, quanto mais mulher também